E aí, censuradas! Hoje eu vou começar o vídeo dando um recado pra vocês. É que todo sábado agora nós vamos ter vídeos de viagens. Então vai ter muito vlog, vão ter muitas dicas. E fiquem ligadas porque esse sábado já começa e eu espero que vocês gostem. Bom, mas hoje eu vou falar sobre um tema que eu sei que vocês amam, que são lançamentos lésbicos. De 2018. Na verdade, tem pouquíssimos dias que eles lançaram. Então, dá uma olhada no vídeo. Ah, mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que chegam, tá bom? Então vamos lá! Hoje eu vim falar de um combo que é 3 em 1. Aplicativo de paquera, filme e revista. Tudo sapatão, gente! Então, se você ainda não deixou seu like, pode deixar porque vai ser bom. O filme se chama Sirenes e é de 28 de agosto. Tipo, acabou de lançar. Mas já tá fazendo muito sucesso, a galera tá adorando. E ele foi feito pra promover um aplicativo de paquera lésbica e bissexual. Que eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Bom, a sinopse do filme é a seguinte. Fala sobre a Nora, que é uma mulher que é muito romântica e se apaixona pela primeira vez na escada da casa dos seus avós. E aí, um plano maluco envolvendo sirenes de emergência vai fazer com que ela e sua paixão se encontrem novamente. Mas, gente, imagina aí, você se apaixonando na frente dos seus avós e ainda por cima por uma mulher. Tipo, os avós delas são de uma geração onde isso não era comum. Então o que vocês esperam aí dessa paquera, né? Bom, já adianto que vai ter muita situação inusitada. Então, vale a pena assistir. Corre lá porque vocês vão gostar. É muito fofinho o filme. Mas falando agora do aplicativo, ele se chama Maglass Match e você pode baixar tanto pra Android como pra iOS. Ele tem geolocalização, então dá pra você ver as meninas que estão perto de você pra ficar mais fácil você entrar em contato com elas, conversar, se encontrar. E você pode ver também quem tá online. Mas não é só isso. Além de conhecer, conversar com outras pessoas, marcar encontros, você também pode ver notícias LGBT, lugares LGBT friendly pra você frequentar, eventos, enfim, tem muita coisa legal no aplicativo. Porém, o ponto negativo é que ele é voltado pra pessoas que falam em espanhol. Então se você não sabe o idioma e não tem pretensão de aprender, eu sugiro que vocês procurem outros aplicativos lésbicos de paquera, que eu já falei vários aqui, então vou deixar sugestões aqui no card e nos links aqui na descrição do vídeo. Outro ponto negativo é que ele tem algumas ações que são pagas dentro do aplicativo e o pacote premium custa 1,99 euros por mês. Mas eles estão com um esquema aí do primeiro mês grátis, então caso vocês queiram testar, ver se gostam realmente, pra quem sabe depois pagar ou desistir do aplicativo, depois desse mês, enfim, talvez valha a pena. Uma coisa importante pra falar sobre o Megalus Match é que ele tem um sistema bem rígido de verificação de identidade, pra que não haja nenhum homem no aplicativo. Então, pra você entrar nele, você tem que pedir ou ganhar um convite, mas isso é muito simples, basta você entrar em contato com eles nas redes sociais ou no site, e na mesma hora eles vão falar com você, vão ver se você é realmente mulher, e permitir que você entre no aplicativo. Não é difícil, é bem simples, eles querem mesmo que as pessoas entrem, então eles vão te dar atenção se você for falar com eles lá nas redes sociais, tá bom? E pra finalizar, vou falar sobre a revista, que é da mesma empresa. É uma revista online, então dá pra você acessar tudo pelo site, ver várias notícias, várias entrevistas, testes também. Eu achei muito legal, eu já passei muito tempo lá nesse site, adorei, já descobri muita coisa interessante, então eu recomendo super que vocês vão lá, deem uma olhada. Ele é em espanhol, mas eu já ensinei a vocês aqui no canal a mudar o idioma da internet, então vou deixar o vídeo aqui embaixo, e aqui no card também, ensinando a como mudar o idioma das coisas na internet, pra português. É bem fácil, não precisa baixar nada, então corra lá pra descobrir, porque é muito útil. Até pra quando você tá assistindo filme, série, ou vendo uma notícia em outro idioma, ele vai servir perfeitamente. Bom, então foi isso, os links de tudo que eu falei aqui nesse vídeo vão estar aqui na descrição, pra que vocês possam acessar muito facilmente. Não se esqueçam de me seguir nos Instagrams que estão aqui na tela, e se inscreverem lá no meu outro canal, que é o Big Fequeniatriz, tá bom? Ah, e não se esquece que agora a gente tem uma caixa postal, que vai estar aqui na descrição também, pra se vocês quiserem mandar lembranças, cartas, presentes, o que for, tá bom, gente? Foi isso, um beijo e até depois de amanhã.